Esse vídeo vai ser um pouquinho diferente. A gente vai consertar um videogame, se tudo der certo. Mas, eu queria mostrar pra vocês como é que é o processo quando eu recebo um videogame que não é meu, de uma pessoa especificamente pra conserto. Esse videogame foi enviado pra mim pelo Leonardo de França, um cara super gente boa, entrou em contato comigo a priori pra tentar consertar a distância. Tipo, ah, pô, você pode me ajudar, eu tô com esse problema no videogame, eu já falo pra vocês o que que é. Ah, tentei ajudar, não deu muito certo, ele falou, ah, vou enviar pra você. Eu falei, beleza, manda. Tá aqui. Deixa eu mostrar o que que eu faço quando eu recebo um videogame, como é todo o processo. Obviamente, isso aqui veio pra mim pelo correio, ele é do Rio. Primeira coisa que eu faço, desembalo, e imediatamente após desembalar, eu tiro foto do videogame inteiro. Por que que eu tiro foto do videogame inteiro? Pra ter documentado qual é o estado que esse videogame chegou pra mim. Isso, se você de repente faz manutenção de qualquer coisa, talvez seja interessante, tá? Tira a foto exatamente do que você pegou. Por que? Porque todo cliente é gente boa, até ele não ser. Tem algumas figuras, não, por favor, não entenda, não é todo mundo, mas algumas pessoas, às vezes, você envia pra ele de volta o videogame, ele diz, ah, pô, o videogame veio com risco que não tinha antes. E aí, tinha ou não tinha? Como é que você sabe? Se você não tirou foto, se você não documentou. Então, primeira coisa que a gente faz, tirar foto de tudo que chegou. Manda pro cara, documenta na hora, fala, tá aqui. Além disso, eu sempre faço um relatório de todo o videogame que chega. Só pra vocês verem. Se não deveria estar aqui, mas tudo bem. Vamos lá. Bom, pronto. Eu sempre faço um relatório de todo o videogame. Qual é a data que ele entrou? Qual é a data que ele saiu? Qual é o videogame? Se ele tiver um serial, alguma identificação? Nome? Contato? Quais foram os problemas relatados? Isso é o que eu preencho a priori quando o videogame chega. Serviço executado? Eu vou preencher depois que eu executar, obviamente. Os testes, eu deixo aqui como modelo anterior, mas também vai ser preenchido depois. Quais foram os custos dessa restauração? Se teve alguma coisa. Também tudo não é o dele, tá? Isso aqui é tudo o exemplo de um anterior. E as fotos de entrada desse console. Então, se fosse o caso, e eu não acho que vai ser, mas se fosse o caso de eu mandar esse videogame de volta, ele falar, olha, o videogame apareceu com risco, e eu que fiz, eu já veio com ele. E aqui eu tenho como provar que não, cara. No momento que ele chegou, ele já estava dessa forma. Foto interna. Tudo. O cara fala, pô, você trocou alguma coisa do meu console? Não, cara, tá aqui a foto. Seu console era dessa forma. E depois, você tira as mesmas fotos, depois o seu serviço foi executado e manda pro cara. Pro cara também não chegar lá, trocar alguma coisa e dizer que foi você. No meu caso, eu coloco um link do YouTube quando eu faço o vídeo pra pessoa. Essa é a forma que eu gosto de trabalhar, assim eu tenho uma certa segurança de que eu não vou ser ludibriado. Tem N outras formas de ser ludibriado. Mas isso aqui meio que dá uma podada no pessoal. Veja, eu não tô falando nada que eu tô fazendo isso por causa do Léo. De maneira alguma. Pessoa super gente boa, entendeu? Mas você nunca sabe quem é o cara que vai te dar uma dessas. Isso é você se preocupando com a outra pessoa te ludibriar. O maior problema, às vezes, não é a outra pessoa. Às vezes é você, você ludibriando você mesmo no seu trabalho. Então, organização é meio fundamental na minha opinião. Então, toda vez que chega um console, eu tenho uma bandeja. Tudo que chega com um console, vai pra essa bandeja. A embalagem que ele veio, porque ele vai ter que voltar. Mando na mesma embalagem que o cara me enviou. A menos que a embalagem seja ruim. Aí, logicamente, lixo, a gente coloca uma nova. Sempre duas tigelinhas de parafusos. I e E. Parafusos externos do console. Ou seja, o que fecha a carcaça. Parafusos internos. Que vieram de dentro do console. Assim você não faz nenhuma troca. E dentro da bandeja, eu colo o endereço. Que veio na embalagem. Pra eu saber de quem é e pra onde eu tenho que mandar de volta quando estiver pronto. Isso aqui é a maneira que eu gosto de trabalhar. Logicamente, existem outras. E se você, de repente, tem uma maneira melhor. Pô, legal. Me fala nos comentários. Mas, só para mostrar para vocês algo que eu acho bem interessante fazer. Além disso, sempre que... Por exemplo, eu vou ter que abrir esse console para fazer manutenção dele. Saiu do console. Vai para a bandeja. Sempre. Nunca deixa a coisa jogada. Porque depois você corre o risco. De repente, vai fechar o console. E não acha uma coisa. Ou pior ainda. Troca a peça. Pega de um console de outro cara. Coloca no desse. Então, é bancada. Bandeja. Bandeja. Bancada. Sempre. Se precisar de duas bandejas. Porque, de repente, a coisa ficou muito grande. Legal. Ótimo. Mas, sempre. Muito bem identificado. Agora que vocês viram como eu trabalho. Vamos falar sobre esse videogame. O que aconteceu aqui é o seguinte. Esse videogame, ele tem jogos na memória. E eles são guardados nesses dois CIs aqui. No caso dele, ele conseguia ouvir o som do videogame. Mas, ele não conseguia ver a imagem. Eu falei. Cara, talvez ele esteja conseguindo ler um desses CIs e não o outro. Pode ser que um deles tenha bichado e o outro não. A informação de áudio, de repente, está em um CI. A informação de listagem de jogos, está em outra. Eu não sei. Mas, o mínimo que eu posso te falar, assim. A distância é. Pô, pega o ferro de solda limpo e passa nas soldas. Só para tentar ressoldar. Caso soltou alguma coisa semideia, tudo mais. Já que você não tem sobrador de calor. Infelizmente, quando ele tentou fazer isso. O resultado não ficou dos melhores. Se a gente olhar aqui, nesse CIs aqui, vocês vão ver que as perninhas estão todas tortas. Aqui, a gente chegou a levantar uma trilha. Desse lado, a gente tem algumas pontes aqui entre os pinos. Então, tem solda aqui. Solda aqui, solda aqui. Ele acabou arrastando solda e fechando um monte de curtos. Além, obviamente, de... Desonear bastante a placa desse lado. Embaixo tem algumas pontes também, mas nada muito grosseiro. Eu sei o que você vai dizer. Pô, que serviço porco. Sim. Ele até me falou. Ele falou, pô, tu viu a besteira que eu fiz? Eu falei, quantas vezes você fez isso até hoje? A quantidade de besteira que você fez é meio relacionada à quantidade de vezes que você fez o trabalho. Se você fez isso, ou se você faz isso há 10 anos e você fez isso, você fez uma bosta. Se é a primeira vez que você fez, classe A, cara. Ficou melhor que a minha primeira vez. Não. Primeira vez que eu faço. Pô, classe A. Ótimo, mano. Perfeito. Manda bala. O único tipo de gente que não erra é o tipo de gente que não faz nada. Se você não faz, você não erra. Se você tenta, se você põe a cara a tapa, se você faz a tentativa, qual o risco de errar, cara? Na próxima você não vai errar tanto. Ou vai. Mas na terceira vai ser melhor. Na quarta vai ser melhor. Mas você só aprende fazendo. Então, eu vou criticar o cara, maneira alguma. Minha vez foi muito pior. Vamos dar uma olhada no microscópio aqui. O que a gente pode fazer por essa placa? Olha só, hein? Deixa eu ver se eu consigo melhorar um pouco o foco. Aí. Vamos deixar essa aqui porque é o pior de todos. Então, vamos olhar o outro C primeiro. E, olha só. Aqui a gente vê os resquícios do ferro de solda. Você vê onde a ponta passou e tudo mais. Isso aqui é fluxo. Não tem nada de mais aqui. A gente só precisa dar uma limpeza boa nessa placa. Mas se vocês olharem entre os pinos, vai balançar bastante essa câmera. Porque ela está com close tão grande. Isso aqui é uma ponte entre dois pinos. Aqui a gente tem duas pontes. Então, esses três estão soldados juntos. Mais uma aqui. Outra. Mais uma aqui em cima. Então, está praticamente tudo fechado em curto desse lado. Não é muito estranho que esse videogame não esteja mais ligando totalmente. Ou que não esteja mais ligando. Totalmente natural. Nesse caso, com todos esses curtos aqui. Se a gente for do outro lado. A situação está bem melhor. Aqui eu acho que eu estou vendo uma ponte. Ah não, esquece. Isso aqui é uma trilha só. Mas aqui, no entanto, parece ser. Talvez não seja. Tenho que olhar. Acho que é basicamente isso. Deste lado. A gente tem alguma coisa. Para de balançar. A gente tem alguma coisinha aqui. Eu não sei o que é isso. Vou pegar uma pinça. Só um pelinho. Não é demais. Não dá nem para ver a olho nu. Por causa da proximidade. Qualquer movimento que eu faço. Balança tudo aqui. Aqui eu vejo uma ponte. Estão vendo aqui? Vamos ver se eu chego nela. Aqui. E é basicamente isso. Então esse lado não está muito ruim. Agora a gente vai para o segundo CI. Que é onde o bicho pegou mesmo. Quer dizer, esse já é o segundo CI. Mas para o outro lado. Segundo lado do segundo CI. Vamos lá, hein. Parar de balançar. Vou tentar não tocar na mesa. Aqui. Aqui a gente tem só pó. Nada demais. Aí o bicho começa a pegar. Então a gente tem dois pinos aqui. Estão completamente tortos. E algo aqui. Olha isso. Me dá a sensação disso aqui ter sido uma trilha levantada. Que está virada por cima do outro aqui. Mas eu não saberia dizer de onde ela veio essa trilha. Porque aqui teoricamente não deveria estar conectado. Então eu não sei o que é isso. Aqui eu acho que nós temos um curto. Nessa perna. Eu acho que sem querer eu coloquei de volta no lugar. Talvez a gente... Aqui só tem escamado a placa. Talvez não seja nem realmente uma... Não sei. Não sei o que é isso. Vou ter que olhar... Uma lupa para descobrir depois. Então ali a gente tem um curto. Aqui a gente vê algumas pontes. Aqui a mesma coisa. Torto. E aqui é onde foi levantada a trilha. Está vendo? Deveria estar vindo nesse pino aqui. E aí... Mais algumas soldas até chegar no final. Ok. Essa é a situação do videogame no momento. O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que limpar todas essas pontes de solda. Vamos pegar a fita de soldadora. Fluxo. Colocar. Passar. Limpar o máximo possível para desfazer todas essas pontes. Que a gente está vendo entre esses pinos. A gente vai ter que ir naquele segundo CI. Descobrir o que são aquelas trilhas levantadas e tudo mais. Ressoldar o que precisar ressoldar. Colocar no lugar. Fechar aquela trilha que está quebrada. Fazer cada um desses pinos aí. É muito difícil aqui. Eu estava usando até minha lente de cabeça. E mesmo com ela. Tem uma dificuldade muito grande de conseguir ver o que deveria ser o que aqui. Trilha levantada. Engraçado. Você olha de frente e você vê um problema. E você levanta. Você começa a ver trilhas levantadas. Tipo, apontando para o céu. Pinos tortos. Muito complicado. Muito complicado tentar fazer isso aqui sem tirar isso da placa. Não é algo que eu gosto de fazer. Mas provavelmente é o que vai ter que ser feito. Eu acho que bem. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. ponte para o sinal que entra com 5 volts sair com 3,5, então temos dois aqui para fazer isso, um para cada CI além disso a gente tem um FPGA, altera isso aqui é muito utilizado até para fazer cópias de Mega Drive tem Mega Drive que são feitos com esses, vamos chamar de microcontrolador altera, isso aqui ele serve a uma função específica, que função é essa? Não faço a menor ideia, fui atrás de procurar, parece que no Master System tem um site que comenta que isso aqui faz função de vídeo e tudo mais não me parece ser o caso nessa placa porque se a gente seguir aqui o vídeo, a gente vê que ele vem parar nesse CI aqui legal, que CI é esse? Não faço ideia é um CIST, da marca ST, ele é EZ4 F547 eu fui no site da EZ esse código não existe essa ROM MX não tem datasheet, não existe não acho, esse altera não acho o datasheet dele a única coisa que eu encontrei foram esses dois seisinhos aqui que eu descobri que é de 5 para 3.3 na verdade ele é tem suas variáveis, mas nesse caso parece que ele está operando de 5 para 3.3 ou seja, esse videogame é uma incógnita tremenda eu sei o que são esses dois eu assumo o que são esses dois também de alguém que comentou alguma página falando que isso aqui é guarda-os na memória um fórum e uma página como que ele sabe essa informação? não faço a menor ideia não sei qual tela está fazendo sei que o Tectoy ele é meio que um videogame não sei mas você não tem pinagem não tem nada ou seja, é muito difícil achar qualquer coisa aqui eu vou entrar em contato com o Leonardo e vou perguntar para ele o que ele quer que eu faça eu tenho um osciloscópio que finalmente está chegando quando ele chegar eu posso pelo menos verificar ali as tensões e ver se todos os lugares que está chegando 5.5 está saindo 3.3 do outro lado se algum de repente dessas portas se alguma dessas portas não estiver funcionando é meio óbvio que a gente não vai ter comunicação efetiva acontecendo se for isso a gente consegue resolver porque esse é o único CI que eu achei datasheet achei para vender na China tem substituição se essas portas estiverem funcionando coloca cartucho e joga boa sorte porque aparentemente não tem muito o que fazer aqui não existem informações suficientes sobre esse console que eu tenho encontrado se vocês souberem de alguma coisa por favor me mandem porque quando a gente olha aqui realmente daqui para baixo funciona legal e vídeo agora toda a parte de jogos embutidos desse console está muito doida então vou entrar em contato com ele ver o que ele prefere se ele quiser o videogame de volta eu fecho voltou pelo menos a estacar zero que era o que ele tinha quando entrou em contato comigo pela primeira vez se ele quiser esperar quem sabe vira um outro vídeo beleza eu sei que esse vídeo foi super editado mas foram 5 horas de vídeo que eu acabei diminuindo para se tudo der certo 40 minutos no máximo então se ficou um pouco desconexo peço desculpas principalmente porque eu já estava minha mente estava em outra dimensão no final do vídeo olha galera muito obrigado se curtiram deixem um joinha comentem aí embaixo vocês viram eu usando pela primeira vez o soprador de calor para a ideia realmente que eu tinha quando eu comprei ele ainda sou bem amador nele estou tentando fazer mas se vocês tiverem boas ideias de coisas que de repente eu posso fazer para melhorar a minha técnica por favor tenho certeza que tem gente que de repente conserta celular e tal que tem muito mais experiência com isso pode me dar umas dicas boas brigadão até o próximo tchau tchau